Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Crochê da Lala. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação, colocar sempre em todas para não ficar por fora de nenhuma novidade, tá bom? Então, se você já é inscrito, meu super like para você, meu muito obrigado de coração, que Deus te abençoe e te proteja, tá bom? O nosso vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito legal, que eu estava aqui pensando com os meus botões, com as minhas agulhas e meus barbantes, o que a gente pode estar fazendo para ganhar um dinheirinho rapidinho, sem estar gastando dinheiro, usando os barbantes que a gente já tem disponível em casa, mas não barbante fechado, tá, pessoal? Então, se esse assunto te interessa, já deixa aquele super like, tá? E se inscreve aí no canal para ajudar aí no engajamento do nosso canal, tá bom? Então, bora lá discutir esse assunto e ver que tipo de peças são essas. Então, pessoal, eu fiquei pensando uma forma para estar vindo aqui, compartilhar com vocês mais uma forma das várias que eu já trouxe aqui para vocês, estar ganhando dinheiro, investindo pouco, para você que está começando agora, que está entrando agora no mundo do crochê para revender, para vender, né, fazer peças para vender para fora, tudo isso, e você não tem um grande estoque de barbante na sua casa, tá bom? Então, o que eu pensei? A cada encomenda que você faz, sempre sobra umas 200, 250 gramas em barbante, correto? Eu creio que sim, que todo mundo é assim. Gente, não é necessário você ter balança, a princípio, se você está começando agora, tá? Porque por três anos, gente, eu não tive balança. O que é que eu fazia? Eu fazia minhas peças, eu levava no mercadinho, que é próximo aqui da minha casa, ou na padaria, e pesava lá, tá? Tanto quando eu morava em Joinville, quanto aqui em São Francisco do Sul, tá? Há poucos meses, no início do ano, que eu ganhei a balança de uma escrita, tá? Porque eu sou pondura, gente, então, eu não quis comprar a balança, eu preferi comprar barbante, tá? Então, eu sou do tipo assim, que eu prefiro investir no que eu vou usar muito. Então, se eu tinha a possibilidade de pesar minhas peças no outro lugar, sem ter a balança, foi a opção que eu fiz, tá? Mas você tem uma balança aí, ou você tem, exemplo, uma sobra de fio significativa, exemplo, umas 200, 255 gramas de barbante. Então, a gente vai tá fazendo um projeto, vai tá fazendo não, eu vou tá dando a ideia pra você fazer aí, na sua casa, ganhar dinheiro e vencer agora, vender bastante agora nesse Natal, tá? Eu tenho aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó, sobras, ó, sobra de rosa bebê, esse aqui é a cor 48, ó, rosa bebê da Eco Brasil, esse é o rosa bebê, e esse aqui é o verde abacate, ó, o verde abacate, que é a cor 06, tá? São sobras, ó, de peças que eu já fiz, que eu já vendi, que eu já faturei em cima delas, e sobrou esse tantinho de fio. E aí, você olha e você fala, mas não vai dar pra fazer um tapete, não vai dar pra fazer um jogo de cozinha, mas dá pra você fazer o kit lavabo que eu coloquei essa semana passada aqui no meu canal, que eu já mostrei pra vocês, então, com essa sobrinha aqui, ó, bem significativa, de 200 e poucas gramas, vocês conseguem fazer, ó, eu vou tá pegando, esse vídeo é pra mostrar pra vocês, ó, o bico de acabamento nesse jogo de banheiro, tá? Ah, Lala, mas eu não quero fazer jogo de banheiro, eu queria fazer peças menores, certo? Você quer fazer peça menor, que vende mais rápido, que seja mais em conta, que você consiga faturar e fazer esse dinheiro girar, correto? Então, pessoal, eu estive olhando vários vídeos fora do meu canal, tá? Porque as minhas peças são muito econômicas mesmo, mas tem várias meninas que vêm no privado e perguntam, Lala, tal modelo de tal professora você já fez? É econômico? É rapidinho? É fácil? Não sei o que. Então, eu sempre tô respondendo todas as dúvidas pra vocês. Então, o que que eu fiz? Eu peguei três cores que tinha sobras aqui em casa, o verde abacate, o rosa bebê e o vermelho. E eu fiz, por enquanto, eu fiz só três peças, porque eu fiz agora de tarde, porque de manhã, hoje é terça-feira, de manhã eu estive no centro da cidade, fui lá comprar paninho de louça, lá na mulher que vende pra mim, seis panos por 10 reais, e não deu tempo de eu fazer de manhã crochê. Então, agora, à tarde, eu fiz três peças e meia. A quarta peça já tá começada, porém, eu não finalizei, tá? Então, a dica é assim, ó, é você pegar essas sobras de barbante e você fazer kits de suplá. Ah, Lala, mais 200 gramas, não dá pra mim fazer um kit de suplá de uma cor apenas, mas o que você pode fazer? Fazer uma unidade de cada cor, é, fazer cores primárias primeiro, exemplo, ó, faz um verde, um vermelho, um azul, é, um rosa, as cores que você tem disponível, que fica super em alta, por quê? Porque o verão está chegando, gente, o verão tá chegando, e o verão remete isso, cores vivas, é, cores felizes, alegres, né, que o verão é assim, né, é bem florido, tudo. Então, eu fiz pra mim, eu vou tá vendendo, a quarta peça eu vou fazer noutra cor, vou fazer na cor azul royal da, da, da Eco Brasil, e da Barbante Soberano, e eu vou mostrar pra vocês as peças que eu fiz aqui, e eu gostei bastante. Então, bora lá, já senta o dedo aí nesse like, gente, para de miguelice com esse, com esse like aí. Então, senta o dedo aí no like, e bora conhecer o que que eu tô aprontando ultimamente. Então, pessoal, eu peguei a sobrinha que eu tinha, do meu verde abacate, que eu já tinha usado, em outras encomendas, eu tinha aqui, 400 gramas, então, eu tirei 200, e fiz o quê? E fiz esse suplá, um suplá. Aquele outro tanto que tem aqui, dá pra fazer mais um, porém, eu não quero, por quê? Porque eu vou fazer um kit suplá quatro peças, colorido. Eu vou fazer um verde, tá? Também fiz, ó, um vermelho. Ó, que bonito o contraste. E fiz um rosa bebê. E agora, eu vou fazer depois um azul royal. Tá? As cores usadas aqui são qualidade Eco Brasil, tá, pessoal? Aqui é o rosa bebê, que é a cor 48. Olha que lindo, Brasil, que ficou esse suplá. Esse suplá, gente, ele é muito rápido, muito econômico, e o melhor, ele é viciante, tá? Você faz um, você se apaixona. Não tem videoaula desse modelinho no meu canal. Porém, ele é criação da nossa querida professora Edlene Fittipaldi, tá? Então, eu vi um vlog do canal dela, da família Fittipaldi, lá do cantinho dela. Ela mostrando uma peça nesse modelo, na cor vermelha, e eu me apaixonei imediatamente por o modelo. Então, eu fui lá no canal dela, assisti toda a aula, e depois eu vim e fiz a minha primeira peça. Que ficou assim. Gente, ele é lindo. Eu vou pegar aqui a trena, pra tá medindo pra vocês, ó. Ele tem, ó, 40, ó, e 3 centímetros, tá? De diâmetro, ó, pessoal. Tá vendo lá? Aqui, ó, onde tá meu dedo. 43 centímetros de diâmetro, e ele pesa aproximadamente 180 a 200 gramas, tá? Ele é muito rapidinho pra ser feito, e você pode tá usando a criatividade de vocês. Igual eu fiz aqui, eu fiz um de cada cor. Por quê? Porque aqui em casa, ó, a minha pequena gosta de rosa, eu gosto de vermelho, a minha filha gosta de verde. Entendeu? Então, você pode tá fazendo assim, ou se você preferir, você pode fazer o corpo aqui, ó, todo na cor cru, e só esse biquinho maravilhoso aqui, pessoal, na cor, na cor que você tem disponível. Exemplo, você pode fazer ele cru aqui com o bico verde, ou ele cru com o bico vermelho, usando as sobrinhas de barbante que você já tem disponível, tá? Então, esse aqui é o rosa bebê, da Barbante Soberano, é a cor 48, tá? Eu vou tirar aqui pra mostrar o próximo pra vocês. O próximo que eu fiz foi o meu amado vermelho, tá? Também, gente, tem 43 centímetros de diâmetro, tá? Super lindo, gente, esse bico de acabamento é perfeito, tá? O nome do modelo desse suplá, gente, é suplá Emanuele, tá? É da Edilene Fittipaldi, é só você procurar lá que você vai achar. Aqui eu usei o Barbante Ordem 6 também, tá? Na cor vermelho, que é a cor 09 do Barbante Eco Brasil, tá? Ficou super bonito, também ficou com 43 centímetros. Eu amei, e olha que contraste lindo que dá. Se você fizesse, exemplo, o corpo em rosa, deixa eu só puxar assim pra vocês terem uma noção. Olha, com o bico vermelho, tá vendo? Super combina também, mas eu quis fazer assim, ó, um de cada cor mesmo. A minha mesa, ela vai ficar super colorida com os meus suplás, assim, um de cada cor. Então, eu fiz o vermelho, o rosa bebê, e fiz o verde abacate, que esse verde maravilhoso não tá mostrando a verdadeira cor dele aqui, gente. Mas ele é lindo, o verde abacate é a cor 06 da Barbante Eco Brasil. Esse aqui é o Barbante Ordem 6, tá? E ficou assim, perfeitinho. Também com 43 centímetros, tá? Como eu falei pra vocês, é uma dica que eu achei muito legal, porque assim, gente, eu tenho, vou ser sincera pra vocês, eu tenho muito Barbante em casa. Porém, são Barbante pra mim gravar videoaula, pra fazer minhas encomendas. Então, quando eu vou fazer peças pra mim, eu procuro fazer com as sobrinhas que eu já tenho. Pra quê? Pra mim permanecer com os outros Barbantes reservado pras encomendas e pras peças aqui do canal, que eu gravo videoaula pra vocês, sabe? Então, essas peças aqui, ó, eu fiz pro meu uso pra minha casa, tá? Então, eu resolvi fazer, assim, um de cada cor pra reutilizar todo. E mesmo que seja um de cada cor, tem gente que vai gostar dessa ideia, porque ela pode fazer assim, ó. A minha filha gosta de rosa, o meu filho gosta de azul, o meu marido gosta de amarelo, e eu gosto de vermelho. Então, faz um de cada cor dessa. Então, você vai reaproveitar todas as sobrinhas que você tiver disponível aí na sua casa, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, que te sirva de inspiração, tá? O nome do suplá, como eu já falei, é suplá Emanuele, da querida Edilene Fittipaldi, tá? Eu vou fazer mais um, né? Porque aqui em casa são quatro pessoas, então, o próximo que eu vou fazer vai ser ou verde musgo ou azul royal, tá? Mas, quando eu fizer, eu coloco lá na comunidade aqui do canal uma fotinha pra vocês verem como que ficou a minha peça, tá bom? O preço sugerido, gente, pra esse modelo de suplá, aqui na minha região, com essa metragem que ele tem, é de R$19,90, tá? É o preço que o pessoal tá vendendo por aqui, porém, eu não vou estar vendendo esses aqui. Só se alguém fizer uma encomenda comigo, aí eu vou e faço, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Que o menino Jesus tenha a piedade de todos nós, que ele nos proteja, nos abençoe, né? Que ele nos dê a graça de mais um dia de vida, de saúde, paz e amor, tá? Grande beijo no coração de todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.